Há muitas empresas que ainda entendem que o digital são as redes sociais. Tens que te manter atualizado e tens que testar. Eles têm que ganhar dinheiro. A ideia romântica do início do Facebook, uma rede social, a ligação entre pessoas, consumir o mundo, fantástico, mas se tu tens ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, o que vais desperdiçar? Não. E no fundo estás sempre a alimentar aquele algoritmo, que é um algoritmo caprichoso. Nunca, como agora, as coisas são direcionadas para ti. Eles sabem o que tu gostas, o que tu queres e oferecem. Se for bem feito, vão-te oferecer só aquilo que tu queres. E de repente é possível fazer tudo connosco. E isso é que me preocupa, porque neste momento, ou daqui a muito pouco tempo, tu nem vais ter noção do que é verdade, do que é mentira. Tu, na verdade, provavelmente és manipulado já há anos. E nós permanecemos neste estado amorfo, a beber o que nos dão. E isso é preocupante. Tu não podes entregar nas mãos da internet a educação dos teus filhos, porque senão é óbvio que eles vão ser educados por influenciadores. Com tudo o que isso vai implicar, não é? A escola que nós temos é a escola que nós merecemos. Nós sabemos, nós sabemos que a educação é a chave para isto tudo. Eu nem sei como é que alguém, hoje em dia, quer a ser professora. Eu vou-te mesmo dizer, eu não entendo como é que alguém quer ser professora. Como é que nós podemos esperar que o nosso sistema de ensino esteja bem ou venha a estar bem algum dia? Não podemos, não é? Nós não mexemos nas coisas, nas variáveis. Portanto, nada vai acontecer. Não são os miúdos que vão mudar as coisas, não é? Eu acho que a nível da vivência das pessoas, a transformação digital é uma realidade, não é? Hoje em dia as pessoas são absolutamente digitais. Todas as franjas da sociedade, de todas as faixas etárias, as pessoas dependem em absoluto do universo digital. A nível das empresas, eu acho que cada empresa terá uma realidade diferente no que toca à sua transformação digital, sendo que a transformação digital é a digitalização dos processos, não é? Cada empresa está no seu caminho, a minha estará num caminho, haverá outras mais evoluídas, mas na verdade eu entendo a transformação digital como uma forma, uma operacionalização digital de todas as áreas da empresa por forma a melhorar a vida da empresa, do cliente, gerar valor, na verdade. Portanto, é uma questão que eu entendo que é muito pessoal de cada empresa, cada empresa está no seu momento, mas acho que todas as empresas neste momento estão a dar passos no sentido da transformação digital, porque na verdade não há hipótese, não é? Tu podes fazer a coisa em maior ou menor escala, mas tens que fazê-lo. E na verdade tu começas a ver esse processo acontecer, por exemplo, as pequenas empresas, que eram aquelas que tinham mais dificuldade em entrar neste processo, tu de repente tens o governo a dar incentivos para que essas empresas entrem nesse processo, portanto, é uma inevitabilidade. Eu já nem acho que isso seja o futuro, eu acho que isso já é o presente. Para muitas já é o passado, já estou a trabalhar noutras realidades, mas é uma questão de presente neste momento. Eu se calhar estou mal acostumada, João, porque eu estou há quase 5 anos numa empresa, primeiro que me contratou e deu-me toda a liberdade para eu desenhar o universo digital da empresa. E não é que eu não sofra de alguma iletracia, que com certeza sofrerei, mas eu acho que tive a sorte de trazer um bom background e de ter uma boa agência de suporte. E sinto que fazemos um ótimo trabalho nesse aspecto, mas sinto também, analisando um bocadinho a concorrência, se calhar eu posiciono um bocadinho das PMEs para cima, eu acho que todas fazem, estão a trilhar um caminho muito interessante. Obviamente que, quer dizer, hoje em dia há departamentos, há empresas sem departamento digital? Há, eu não sei, há. Eu penso que pelo menos uma pessoa ali ia fazer pontas, redes sociais, pronto. Eu percebo, há muitas empresas que ainda entendem que o digital são as redes sociais. Eu vou ter perfil no Facebook, eu vou ter perfil no Instagram e está a coisa feita. Mas, de uma forma geral, eu acho que... Ou pelo menos eu gosto de achar que nós estamos no bom caminho. Eu tive cinco anos nas agências, onde é uma não questão, não é? Quer dizer, eu estava a trabalhar no digital, portanto o digital era uma realidade, e vou para uma empresa trabalhar para o departamento de marketing com uma pessoa que, com uma visão já muito lúcida, muito entendida sobre o assunto e, sobretudo, com vontade de experimentar coisas novas, aberta a experimentar. E eu tenho... Essa é a minha realidade. Eu, se calhar, acho que todas as realidades são assim. Portanto, eu, obviamente, que tenho que vender projetos, mas há abertura. Eu não sinto que tenha que estar a evangelizar do zero e a dizer... Até porque, assim, seria muito ingrato porque eu, por exemplo, não tenho e-commerce. Nos outlets não há e-commerce. Portanto, eu não consigo traduzir, eu não consigo dizer eu vou gerar X. Eu posso ter mais ou menos... Eu tenho métricas de sucesso, não é? Do trabalho que eu faço, mas eu não consigo dizer que eu contribuí em X para as vendas. E isso poderia ser uma dificuldade. E se as pessoas não estiverem bem dentro do universo digital, podem desconfiar e achar não, a televisão e a rádio fazem aqui o serviço todo. Mas não, não foi essa a realidade que eu encontrei. Portanto, eu sou uma privilegiada nesse aspecto. Eu acho que tu não podes trabalhar nesta área sem... Primeiro, sem estar constantemente atualizado. Se eu, antigamente, tinha um interesse muito particular pelas questões mais operacionais, saber como é que se faziam os ads, saber como otimizar uma campanha, hoje em dia eu tenho um interesse um bocadinho mais estratégico e mais direcionado para a minha área, que é o retalho. Mas, de qualquer das formas, quer dizer, tens que te manter atualizado e tens que testar. Porque o que funciona hoje não funciona amanhã. A questão da tentativa e erro é o que funciona para nós. A nossa estratégia, basicamente, tem sido, ao longo dos 5 anos, é muito engraçado, eu hoje tive reunião de estratégia de manhã e foi muito engraçado ver o que nós evoluímos nestes 5 anos. As coisas que eles me propuseram há 5 anos atrás e as coisas que eles me estão a propor agora fazermos. E o que me deixou imensamente feliz foi saber que eu nunca lhes barrei o caminho à agência. Eu nunca lhes disse, ah, eu não vou fazer isto porque eu tenho medo que isto não resulte, perder dinheiro. Não. Vamos experimentar. Se não estiver a resultar, o digital tem esta coisa de bom, que é, paras. Parou. Paraste esta campanha e acabou. Pronto. Perder este dinheiro é uma aprendizagem. E pronto, eu acho que é isto que... Tem que haver esta constante... Esta constante aprendizagem, porque senão não evoluísse, não é? Eles têm que ganhar dinheiro. A ideia romântica do início do Facebook, uma rede social, a ligação entre pessoas, a consumir o mundo, fantástico, mas se tu tens ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, tu vais desperdiçar? Não. Depois tu podes questionar... Obviamente que eu, enquanto representante de uma empresa, chateia-me, não é? Chateia-me ter que ter um budget dedicado e cada vez mais, e voltei a meia a sentir que o ritmo foi por água abaixo outra vez, e no fundo está sempre a alimentar aquele algoritmo, que é um algoritmo caprichoso, não é? Tu, ele nunca está satisfeito com aquilo que tu lhe dás. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo. O Facebook não é meu amigo. O Facebook é uma empresa. Está ali para ganhar dinheiro. E se tu queres tirar partido daquilo, tu tens de gastar dinheiro. A tua visão não é de graça, não é rádio. Quando tu pesas, em termos de alternativas digitais, daquilo que tu podes fazer, é quase que obrigatório, não é? Ou então não valeria, no caso de tu fazeres questão de ter uma página no Facebook. Nós, por exemplo, sentimos que faz diferença no nosso trabalho. As publicações que nós fazemos levam, quando funcionam bem, levam a que as pessoas nos perguntem de que loja é, quanto é que custa, como é que eu posso comprar. É tudo o que eu preciso. Eu não vendo online, senão o próximo passo seria clique para o site e vende. Eu não vendo, portanto, ela perguntar-me, ela ter interesse sobre aquele produto, que para mim é o que funciona. E realmente, a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, uma comunidade numa das páginas com quase 600 mil fãs, eu tenho que fazer qualquer coisa para alimentar e realmente tu vês que mexe. Talvez não mexa o valor completo do dinheiro que eu lá invisto, mas mexe. Deixas a coisa orgânica e depois deixas passar, normalmente tens de passar uma semana para ver o comportamento e depois aquilo escala. uma escala e eu não, eu foco-me não só em rites, mas eu foco-me também na interação. A interação para mim é o mais importante, não é? Os comentários que as pessoas fazem, as partilhas, os tags que elas fazem nos outros, quando nós temos momentos promocionais no centro e elas dizem, tagam um amigo para um amigo ir, isso para mim são as minhas métricas de sucesso e menos o número de pessoas que eu alcance. mas, e se calhar, João, se formos olhar com atenção ou se nos forem, se forem fazer pesquisas, percebem que se calhar todos eles têm os seus, os seus gatos escondidos com o rabo de fora, não há de ser só o Facebook, se calhar o Google também tem. Como em tudo, vai haver uma reinvenção. Tu neste momento compras cookies que te identificam, não é? A ti, tu és um homem, estás naquela faixa etária, gostas disto, e tu vais ir muito mais por contexto, sendo que o Google já falou de uma alternativa, o Google não vai querer matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Portanto, não, eu acho que pode ser preocupante nesta fase, foi como o GDPR, tu estiveste dois anos ali preocupado, a pensar que, ai meu Deus, e agora vês que as pessoas, as empresas, adicuam-se. Portanto, eu acredito que o Google vai ser a mesma coisa. É óbvio que eles não estão numa posição muito confortável e é óbvio que eles têm que fazer todo um trabalho, principalmente a televisão, para conquistar esta nova geração. Começa logo com o Smile and Nils, que já não ligam nenhuma à televisão, a geração que vem a seguir muito menos, portanto, há ali todo um trabalho que é obrigatório fazer. Ainda assim, eu acho que enquanto houver empresas, ou melhor, não é tanto uma questão de empresas, é mais uma questão da credibilidade que está associada a estes meios, à rádio e à televisão. E não é à toa que determinadas empresas comunicam em televisão, por exemplo, marcas de automóveis. É outra credibilidade. Parece que não é a mesma credibilidade comunicar um automóvel de luxo no digital e comunicá-lo na televisão. Portanto, enquanto houver este interesse por parte das marcas, este interesse por parte das pessoas, eu acho que a coisa vai viver. Obviamente, eu acho que a televisão vai ter que ter um papel, ou melhor, vai ter que se transformar de alguma forma para ir a um encontro depois destas novas gerações que já vêem televisão de uma outra forma. Ainda assim, quanto a objeto, uma casa sem televisão, eu não sei. Eu, por exemplo, eu que sou completamente second screen, eu tenho a televisão ligada e volta e meia há qualquer assunto que eu acho interessante e escuto, mas na verdade eu não estou na televisão. Eu nunca estou na televisão. Eu não sei há quanto tempo é que eu não... Ah, mentira. Netflix. Netflix, quando eu estou a assistir uma série na Netflix, eu estou concentrada. Mas tirando Netflix, não. Eu gosto, e se calhar isso já tem a ver um bocadinho com a minha faixa etária, eu gosto de ver uma boa série na televisão, num dispositivo grande. E portanto, eu acho, não sei, a rádio, eu acho que continua a ter um papel importantíssimo, importantíssimo. A nível do awareness, é imbatível. Nós percebemos isso com os testes que nós fazemos, os pós-testes das campanhas, que o ad recall da rádio é imenso, é enorme. As pessoas recordam o que ouviram na rádio e as pessoas não recordam o que ouviram no digital. Portanto, a rádio é muito importante e continuará a ser importante e eu acho que a rádio, de certa forma, reinventou-se. A imprensa, complicado. Complicado. Não sei, não sei o que te diga. Eu, por exemplo, não gosto de ler determinadas revistas. O jornal eu leio bem online, mas, por exemplo, revistas, eu compro a visão. Eu tenho que ter a revista. Eu não gosto de ler a visão online. Mas isso, talvez, sejam resquícios da geração. Mas eu percebo o papel importante dos meios escritos. e eu às vezes fico a pensar, eu entro num consultório, está uma revista, ela pode ter três meses, mas a publicidade que lá está, se tu tiveres que prestar atenção àquilo, está lá. Portanto, é um meio que se perpetua. Eu acho que, sobretudo, é desafiante. É difícil, mas sobretudo é desafiante. Mas eu acho que se tu tiveres uma boa estratégia de base na empresa em que tu trabalhas, tu só tens que adaptar aquela estratégia ou melhor, tu tens que ir buscar os meios que se adaptam àquela estratégia e que melhor servem àquela estratégia. E no caso, o digital, ainda é mais fácil. Porque o digital, com os seus múltiplos formatos, permite que eu impacte, que eu faça campanhas de awareness, é esse o meu objetivo, que eu faça campanhas de conversões, é esse o meu objetivo. Portanto, eu acho que, se tens uma boa agência e se estás bem articulado com ela, se é uma agência que está constantemente a trazer-te o que há de novo, eu acho que quanto muito é desafiante, difícil, um bocadinho, talvez, manter-se sempre no, manter-se sempre com uma, em cima do que é que sai de novo, não é? Mas é muito interessante, eu acho que o que o digital tem de bom, e para mim, é o que eu gosto mais no digital, é esta coisa de tu estares, poderes adequar, há um formato para tudo, tudo o que tu queiras fazer e isso serve por completa estratégia e depois a estratégia fica completa com os mais above the line, se for essa, para mim, na verdade, o que resulta é uma estratégia integrada, é o 360, eu não sou partidária do digital só ou só televisão e rádio, eu acho que o completo é que funciona bem, agora, eu acho que o digital oferece um manancial de possibilidades, não é? que tu podes utilizar que nos outros meios não consegues, não é? Portanto, é sobretudo desafiante, não é? Nós usamos flyers, porque os flyers fazem sentido na estratégia, numa parte da estratégia, nós usamos televisão, gostávamos de usar ainda mais, não podíamos porque é cara, não é? Usamos rádio, usamos digital pela possibilidade, pelas múltiplas possibilidades e sobretudo pela capacidade de segmentar, que isso é que os outros meios não têm, é a capacidade de poderes dirigir aquilo àquela pessoa e benditos cookies, vamos ver como é que vamos conseguir fazer isso no futuro, mas realmente nunca como agora as coisas são direcionadas para ti, eles sabem o que tu gostas, o que tu queres e oferecem, se for bem feito, vão-te oferecer só aquilo que tu queres e tu na verdade não tens tempo a perder, não é? Com minharias, tu não queres perder tempo, não queres vasculhar na net, tu queres que te entreguem, não há coisa mais horrível do que tu estás a navegar e constantemente impactado por coisas que tu pensas, mas eu não tenho interesse nenhum nisto, eu não quero saber disto, e quando a coisa é bem feita, tu recebes aquilo e tu clicas e tu vais lá ver, e se eu preciso concretizes e compras, não é? Portanto, múltiplas possibilidades e se for bem feito, múltiplos clientes também. O digital obriga a isso, a necessidade do imediato, tu na verdade, se tu antes tinhas a caixa no jornalismo, tu tinhas que ser o primeiro a publicar aquela notícia, tu querias ser o primeiro a dar aquela notícia, imagina isto no digital. O que aconteceu há cinco minutos morreu, já é passado. Portanto, a necessidade, é tanta apremência de ser o primeiro que eu acho que, não, não checam os factos, não, não fazem esse trabalho e perde credibilidade por causa disso. Na verdade, nós vivemos tempos muito complicados porque, entre a falta de credibilidade dos meios, as pressões que tu sabes que eles sofrem, eu não sei se tu tens a mesma opinião, mas hoje, assim, será que há alguma destas coisas que eu ouço dizer é verdade? E pronto, e assim, vamos vivendo, porque na verdade não podemos fazer outra coisa, mas, sim, e depois, há outras coisas que a mim me nervam solenemente, que é, ok, a principal é mesmo esta questão de haver notícias que não são as fake news, haver factos que não são comprovados, mas depois, desde quando é que se perdeu a capacidade de escrever bem, quer dizer, erros, mas todos, todos eles, a transversal, todos os meios de comunicação social dão erros no digital, que é isto? Dá a sensação que tu tens um jornalista que fabrica a peça e depois há um miúdo qualquer que gera a página e faz aquele headline para a peça e pronto, e a partir daí, mas isto depois te credibiliza tudo o resto que tu vais ler, não é? Eu às vezes fico já sem vontade de ler e depois, outra coisa que me nerva solenemente é aquela, hoje em dia nota-se menos a história do clickbait, não é? Mas há sempre o lado mais, quanto mais, como é que eu ia dizer, chocante, é sempre aquela perspectiva do, a CMTV, o seu melhor, todos na verdade acabam por emular um bocadinho a CMTV. Eu preocupo a menos o que está a acontecer do lado deles e mais a forma como nós nos amorfizamos e de repente é possível fazer tudo connosco e isso é que me preocupa porque neste momento ou daqui a muito pouco tempo tu nem vais ter noção do que é verdade, do que é mentira, tu na verdade provavelmente és manipulado já há anos e nós permanecemos neste estado amorfo a beber o que nos dão e isso é preocupante e depois as novas gerações também não têm capacidade de contestação e tu vês o que é que acontece quando há pessoas que têm alguma capacidade de contestação como por exemplo a miúda agora a Greta de repente há a metade do mundo que diz deite a Greta abaixo portanto é muito complicado nós não somos estas novas gerações não têm aqueles valores que lhes permitem questionar quer dizer valores não lhes faltarão mas tradição de questionar e isso tudo vai ser nós vamos pagar isso muito caro esta questão de nós não questionarmos não irmos para a rua não dizermos que estamos mal não lutarmos pelo que queremos vamos pagar isto muito caro tu não te podes demitir de um certo papel porque se tu lês jornais muito provavelmente o teu pai lia o jornal eu lembro do meu pai ler o jornal eu lembro-me das coisas serem discutidas eu lembro-me de vermos o telejornal portanto tu não podes entregar nas mãos da internet a educação dos teus filhos porque senão é óbvio que eles vão ser educados por influenciadores com tudo o que isso vai implicar não é pronto e de maneira que eu acho que cabe-nos a nós a todos nós um papel para o desenvolvimento da educação das gerações futuras mais interventivo não é? eu não digo que vamos buscar o papel para dar aos miúdos agora vais ler o jornal não vai funcionar não é assim que funciona mas se calhar ires introduzindo algumas notas de informação de uma outra forma por exemplo a visão júnior eu acho um bom exemplo eles têm brincadeiras e então tu deixas a revista lá em casa e ele só chupiado um artigo mas há um dia qualquer que ele está distraído e pega e abre a revista e depois até acha engraçado sabias que as borboletas não sei o quê pronto e aquilo é um fenómeno de contágio e ele percebe que há outras fontes de informação para além da internet não é? mas tem que ser sementinhas e sobretudo não pode ser imposto com esta nova geração esquece vais ler um livro não é assim que vai acontecer portanto tens que ir plantando estas sementes e passando-te uma informação não é? e o que eu acho é que as pessoas também não falam não é? as pessoas não discutem política eu acho que o sistema formal de educação é formal é é um sistema quadrado é um sistema desatualizado e que falha a vários níveis não só em termos de aprendizagem não perceber que os miúdos hoje em dia têm uma capacidade de de foco menor mas a vários níveis mesmo a forma como se ensina o programa que se ensina aí eu acho que bate-se na continua-se a usar a forma a mesma forma e aí eu acho que é uma questão de preguiça porque tu até sabes quais são os modelos que funcionam tu tens todos os dias notícias sobre a Finlândia um país maravilhoso altos nos rankings são maravilhosos escola gratuita para todos os miúdos têm todos depois uma entrada fabulosa no mercado de trabalho tu sabes tu tens os bons exemplos não aplicas porque é difícil é porquê é por inércia mas depois é uma questão que entronca em várias outras questões não é a escola que nós temos é a escola que nós merecemos porque a figura maior da escola não é valorizada portanto a partir do momento que ela não se sente valorizada ela também não aporta valor para o outro não é isto é uma pescadinha de rabo na boca se por um lado há um problema do em termos de programa não é de modernizar programas por outro lado há um problema com as pessoas que passam depois vão veicular esses programas e essas pessoas claramente não estão apanhas um ou outro professor interessado em fazer a diferença mas são poucos é como se nós nós sabemos nós sabemos que a educação é chave para isto tudo mas na verdade nós assistimos a isto tudo de uma forma o que é que eu posso fazer não é porque ok tens meia dúzia de escolas diferenciadas com programas um bocadinho diferentes mas nem toda a gente pode ter os meninos nessas escolas não é portanto tens de confiar no sistema de ensino privado ou público e ele é mais ou menos feito da mesma maneira quando tu estás a falar com miúdos de 6, 7, 8 anos em que há determinadas coisas que já nem desfazem sentido quer dizer eles são táteis eles são digitais eu não estou a dizer que tu dês as aulas todas num tablet mas tu introduzires novas tecnologias vai-lhes facilitar imenso e vai tornar mais interessante as aulas para eles que neste momento eu acho que eles não acham as aulas interessantes dependendo do professor podem ser uma tortura porque tu imagina uma hora e meia patatá tatatá é tortura é uma tortura e eu percebo e depois o que eu acho é que tu tens uma cúpula onde já na fase de quase aposentação eu estou para se mexer vou ter trabalho para quê estou quase na reforma sou mal pago os mais novos têm medo nunca sabem como é que vai ser a vida deles este ano estou aqui no ano que vem estou na Madeira ou nos Açores quer dizer é uma vida eu nem sei como é que alguém hoje em dia que queira ser professor eu vou-te mesmo dizer eu não entendo como é que alguém quer ser professor porque não é glamouroso não tem nada de bom quer dizer a não ser ou é mesmo vocação e tu eu nasci com esta vocação eu tenho que ser professor ou então juro-te que não entendo és maltratado de todas as formas possíveis imaginárias quer dizer como é que nós podemos esperar que o nosso sistema de ensino esteja bem ou venha a estar bem algum dia não podemos não é quer dizer nós não mexemos nas coisas nas variáveis portanto nada vai acontecer não são os miúdos que vão mudar as coisas não é a democracia a democracia neste momento oi oi eu acho que a democracia está assim a ser um bocadinho beliscada tu começas a ter um pouco por todo o mundo bolsas menos democráticas e que podem contribuir para que isto tudo vire uma coisa muito 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 complicada se estamos a falar de democracia de uma forma generalizada e pronto e tu vês agora com a ascensão de determinados partidos políticos que eu tenho medo eu tenho um bocadinho de medo do que vem aí não é tu não podes confiar na internet a educação e a aprendizagem dos teus filhos ou desta geração mais nova porque se não quer dizer na verdade estamos todos já contaminados porque tu muitas vezes tu nem consegues distinguir a realidade da ficção quer dizer aquela pessoa que diz não, não o Trump é bom ela está ela tem dados ela tem todo um suporte que a faz acreditar que ele é bom e eu do outro lado tenho a minha visão qual é que está certa no meio disto tudo eu acho que é a minha obviamente mas percebes o que é que eu quero dizer desconstruir-se de tal forma que é pantanoso este terreno que nós pisamos agora e altamente perigoso atenta perigosamente contra a democracia e o facto de neste momento as redes sociais poderem servir de suporte para ideologias mais reacionárias eu acho que nós caminhamos para isso nós caminhamos para a regulação se bem que por outro lado nós estamos a abrir demasiada porta para que determinadas ideologias entrem de tal maneira que seja complicado fazer marcha atrás isto é um fenómeno que tu assistes pela Europa fora e isso é verdadeiramente assustador e isso compromete de verdade toda uma base todo um trabalho que foi feito gerações e gerações a lutar pela democracia para depois mas pronto é uma coisa que tu não vais poder evitar porque por um lado é a comunicação todos os dias a comunicação social a disseminar notícias de mais refugiados que não sei o que entraram para não sei por onde e as pessoas epá e eles agora vêm por aí adentro e vão-me roubar o emprego e não sei o que pronto e isto tudo na verdade há muita desinformação há muita informação e muita desinformação e as pessoas não sabem distinguir o trigo do joio não é e eu acho que é isso que está a causar o problema e depois as pessoas agarram-se à ideologia que melhor lhes serve os interesses acham elas não é porque depois acaba por não ser bem assim mas as pessoas acreditam que sim porque tu mesmo agora mesmo que tu dissesses apaguem esquece não tem volta atrás o que já está já está tu quanto muito podes regular o caminho no futuro o que está feito está feito esquece mas acho perigoso obviamente mas faz diferença estar na mão de 4 ou na mão de 10 sendo que o que esses 10 vão fazer é o mesmo que fazem os 4 agora obviamente dá medo por exemplo pensar no poder que tem o Facebook no poder que tem o Google mas o que é que eu posso fazer João numa época em que eu sei que tudo o que eu faço é visto ouvido o que é que eu posso fazer eu no outro dia comentava com uma colega que eu de manhã estive ao telefone a falar sobre uma possível lida ao Porto de trabalho e à tarde eu recebi newsletters com viagens para o Porto é assim a maioria das pessoas não repara e se eu disser isto ao comuns mortais ele diz mas é maluca isso é coincidência não é eu é que vou ligando os pontinhos porque sei porque vou lendo e sei o que é que está a acontecer vou ligando os pontos portanto se tu quiseres pensar bastante sobre o assunto é assustador é assustador a ideia que passa cá para fora é que ele está só a ajustar-te ao teu perfil ele está só a dar aquilo que tu queres mas não ele sabe eles sabem tudo 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 sobre ti o futuro é o 1974 eu não tenho perspetivas catastrofistas das coisas até porque é assim a internet entrou na minha vida de uma forma muito suave e eu assumi logo que isto era para sempre era uma relação para toda a vida porque a partir do momento em que tu dependes dela primeiro dá-te de jeito mas a partir do momento em que tu dependes dela quer dizer a internet vai acabar como? como? agora é assustador e é perigoso pensar o que é que determinadas pessoas podem fazer com toda esta data que recolhem da tua pessoa de todas as pessoas na verdade de populações inteiras tu pensas mas para além de tu obrigares os teus governos a regularem como por exemplo faz a Alemanha na verdade esta questão das cookies é uma não questão já na Alemanha pelo menos no Firefox e se nós não fizermos esse trabalho esse é o único trabalho que nós podemos fazer eu acho é debater é legislar é controlar porque tudo o resto esquece esquece tu não podes fazer nada faz parte deste comboio em marcha tu na verdade contribuís para isto porque assim tu de repente achas espetacular pesquisa por vós é tão bom eu não estou para escrever eu vou falar ali quer dizer tu contribuís para isto alegremente tu nunca tens noção do quão pernicioso do que está por detrás desta máquina na verdade só uma ínfima porção das pessoas se dá conta verdadeiramente e mesmo assim talvez não só arranha a superfície porque depois pegas em séries e em coisas que já viste depois ui isto pode ser tremendo mas o que é que tu podes fazer João a não ser aquilo que eu dizia o que é que tu podes fazer tu neste momento mesmo que digas apaguem o meu perfil matem-me esquece e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.